Em proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente Anibal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. Sr. Presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputado Plauto Miró, primeiro secretário, e Jonas Guimarães, segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 84ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 83, de 5 de nove de 2017, antecipada do dia 6 de nove de 2017, a qual colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Luiz Cortes, PSC, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Cláudio Palozzi, Nelson Luerce, Roussein Bach e o doutor Batista. Tadeu Venere, PT e Cláudio Palozzi, PSC, no horário das lideranças, usaram da palavra os deputados de cabinato, bloco PP, PMN e Solidariedade, e Márcio Paulique, PDT, que foi aparteado pelo deputado Péricles de Mello. Encerrado o horário das lideranças, passou-se à ordem do dia, estando ausentes os deputados Cláudia Pereira, Nelson Justus e Pedro Lupion, e com justificativa de ausência, o deputado Plauto Viral. Foram apoiados projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados itens constantes da ordem do dia, com exceção do item 1, segundo a discussão do projeto de lei nº 34, barra 2017, que recebeu emenda e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. E do item 2, segunda discussão do projeto de lei nº 266, barra 2017, que foi retirado da pauta conforme o artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno. Foram retirados pelos autores os requerimentos adiados de sessão anterior dos deputados. Delegado Recalcato, protocolado nº 5.033, barra 2017. Márcio Pacheco, protocolado sobre o nº 5.037, barra 2017. E Márcio Paulic, protocolado sobre o nº 5.088, barra 2017. Foi aprovado o requerimento adiado de sessão anterior do deputado Evandro Júnior, protocolado sobre o nº 5.047, barra 2017. Foi adiado, na forma regimental, o requerimento do deputado Tadeu Veneri, protocolado sobre o nº 5.127, barra 2017. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetida ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à prestação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 12 de setembro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo Sr. Presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 15h46min, presidida parcialmente pelo deputado Hélio Ruch, registrada a presença de 50 parlamentares. É o que constata o Sr. Presidente Adhemar Traiano. Em discussão, a presente ata, cerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o segundo secretário se a expediente é a ser lida. O primeiro secretário. Oficio 3018 barra 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do pedido de informação da autoria do deputado Plauto Miró. Comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional da Educação, noticiando a liberação de recursos para a Secretaria de Estado da Educação, para associações e conselhos de Pais e Mestre. Oficios nº 168 a 180 de 2017, do Gabinete do Governador, comunicando a sanção dos projetos-leis nº 552, 568 e 130 de 2006, e 205, 236, 185, 357, 365, 365, 363, 366, 360, 64 e 367, 59, aliás, de 2017, convertidos em lei na data de 4 de setembro de 2017. Oficio nº 3876, barra 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do deputado Dr. Batista. Oficio 3869, de 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a autoria de requerimento do deputado Sr. Lemos. Oficio nº 226, barra 2017, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento da autoria do Cláudio Palozzi. Deputado Cláudio Palozzi, aliás. Oficio nº 9817, da Copel, encaminhando resposta a requerimento da autoria da deputada Cláudia Pereira. Oficio nº 70, de 2017, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, encaminhando resposta a requerimento da autoria do deputado Sr. Turine. Oficio nº 55, barra 2017, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, encaminhando resposta a requerimento da autoria do deputado Sr. Lemos. Oficio nº 219, barra 2017, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento da autoria do deputado Cláudia Pereira. E ainda, Sr. Presidente, Oficio nº 3.880, barra 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento da autoria do deputado Nelson Wers. Sr. Presidente, também a mensagem nº 056, barra 2017, do Governo do Estado do Paraná, que tem a seguinte redação. Sr. Presidente, tenho a honra de encaminhar a V. Exª para ser apreciado por esta Casa, projeto de lei que objetiva autorizar o Poder Executivo, por meio do DR Departamento de Estradas de Rodagem, a efetuar de doação ao município de Cafelândia. Ainda, Sr. Presidente, a mensagem 055, barra 2017, também do Governo do Estado. Sr. Presidente, tenho a honra de encaminhar a V. Exª o projeto de lei que tem o objetivo autorizar o Poder Executivo, por meio do DR Departamento de Estradas de Rodagem, a efetuar a doação ao município de Peabiru. Ainda, do Governo do Estado do Paraná, a mensagem 048, 2017, com a mesma teor, encaminhando o Sr. Presidente, projeto de lei que objetiva autorizar o Poder Executivo a efetuar a doação ao município de Alvorada do Sul. Projeto de lei 049, também do Governo do Estado do Paraná, encaminhando ao Sr. Presidente, projeto de lei 049, repito, autorizando o Poder Executivo a efetuar a atuação de terreno ao município de Bandeirantes. Também do Governo do Estado do Paraná, mensagem 050, projeto de lei que objetiva autorizar o Poder Executivo a efetuar a doação de terreno ao município de Tibagi. Governo do Estado do Paraná, mensagem 051, projeto de lei encaminhada ao Sr. Presidente, a essa Casa de Leis, que objetiva autorizar o Poder Executivo a efetuar a doação ao município de Castro. Projeto 052, do Governo do Estado do Paraná, que encaminha ao Sr. Presidente, o projeto que objetiva autorizar o Poder Executivo a efetuar a doação ao município de Guapiramba. Projeto 053, mensagem, Governo do Estado do Paraná, tem honra de encaminhar ao Sr. Presidente, projeto que objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o terreno ao município de Araucária. 054, também do Governo do Estado, encaminhando ao Sr. Presidente, o objetivo a doar o terreno ao município, aliás, ao Departamento de Trânsito UDR, Departamento de Trânsito do Estado do Paraná. Ainda, Sr. Presidente, ofício nº 352, barra 2017, do Gabinete do Secretário da Fazenda. Excelentíssimo, Sr. Deputado Ademar Traiano, de Gris Presidentes da Casa, comunicando à audiência pública do segundo quadrimestre de 2017. Sr. Presidente, ele comunica que será realizado no dia 27 de setembro de 2017, às 14h30, em sessão de audiência pública no plenário desta Casa de Leis, a apresentação formal, por parte da CEFA, dos dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Assina o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo. Mensagem 057, finalizando, tenho a honra também do Governo do Estado do Paraná, encaminho ao Sr. Presidente, projeto de lei que o objetivo é autorizar o Poder Executivo a doação ao município de Ubiratã. Sr. Presidente, era o que constava aqui do expediente. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Vamos ao grande expediente. Deputado Anibeli Neto. Sr. Presidente, Adhemar Traiano, senhores membros da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, amigos que nos assistem na TV Assembleia, funcionários da Casa, imprensa, subo neste dia à tribuna da oposição com o intuito de fazer uma boa discussão, de trazer os problemas e dar as alternativas, fazendo com que aquela proposta que nós fizemos no nosso mandato de fazer a famosa oposição construtiva. Não poderia deixar de subir nesta tribuna, deputado Tercílio, para abordar esse tema que talvez para alguns deputados não seja importante, mas para os agricultores paranaenses está muito importante, porque estão sentindo o prejuízo no lombo. Falo da soja safrinha. Quero aqui discorrer inicialmente sobre o histórico deste parlamentar dentro da Assembleia, dentro desta Casa de Leis, acerca desse tema. Dia 29 de nove de 2015, fizemos aqui no plenarinho da Assembleia uma bela audiência com muitos representantes do poder público, das cooperativas, no intuito de permitir que os agricultores pudessem fazer o plantio da soja em cima da soja, independente de data. Eles, com a competência deles, se chover demais, eles demoram e trocam a variedade, se chover de menos, eles também podem, dentro da sua experiência, do seu conhecimento, fazer um plantio diferente. Mas não poderíamos, naquele momento, deixar de retirar o direito deles de produzir a riqueza para o Estado do Paraná. Muito bem, naquela audiência conseguimos um belo resultado, aonde não foi abolido o direito de plantar a soja safrinha. Viemos na luta, nas conversas, tentando trazer novos experimentos, e aqui falo de pessoas que plantam, deputado Márcio Pacheco, há mais de 10 anos, a soja safrinha como fonte de renda. Para quê? Para pagar os compromissos, pagar os financiamentos, tentar fazer com que a agricultura, mais uma vez, possa levar o Brasil e o nosso Paraná em especial à frente. Venho aqui, na data de 14 de março de 2017, uma nova audiência. Esta vez, uma audiência com muitos representantes, não só do Sudoeste, como todo o Estado do Paraná. Porque era um problema, sem sombra de dúvida, muito sério e que deveria ser abordado. Tivemos várias cooperativas, e naquele momento, me lembro como se fosse hoje, senhores e senhoras deputados, era pedido a possibilidade de liberar o mês de janeiro, ou, na pior das hipóteses, o plantio da soja até 15 de janeiro. Eis que veio os experimentos, eis que não vieram os resultados, embora a gente saiba que na Secretaria de Agricultura já existem os resultados. E, bem, temos que falar a verdade, o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura e da ADAPAR, imaginavam que a União iria enquadrar aqueles Estados que estavam fazendo um entendimento diferente, em defesa do agricultor, em defesa do povo paranaense, em defesa das suas populações, daqueles que eles representam. Eis que veio a portaria de Santa Catarina, que liberava e que libera o plantio da soja até a data de 11 de fevereiro. E no Estado do Paraná, continua o 31 de dezembro. Prejuízos muito grandes aconteceram. Muitas pessoas, acreditando que poderia ser liberado a soja safrinha, fizeram compromissos, fizeram contratos, fizeram perspectivas de arrecadação, e ela não aconteceu. Mas, de repente, o que é que nós vimos nos jornais, nas manchetes, delações, sacos de dinheiro, propina, a nível estadual, a nível nacional, e o nosso agricultor quer o quê? Honrar os seus compromissos. Por isso, eles não aceitam. Estive, no feriado de 7 de setembro, precisamente em Clevelândia, em Mariópolis. Clevelândia, no desfile de 7 de setembro, e também na festa da padroeira Nossa Senhora da Luz. Estava eu, como o único deputado naquele município, e também em Mariópolis, no desfile de 7 de setembro, na festa da Independência, onde existe uma tradicional festa no boi do rolete. E lá, recebendo os aplausos dos agricultores, porque entendiam que nós estamos tentando defender esta bandeira. Não queremos passar por cima de ninguém as multas que eles estão recebendo, e não são poucas, estão deixando os agricultores preocupados. Mas nós vamos para o enfrentamento. Vamos brigar, se for necessária, até a última instância, para que o direito dos agricultores seja permitido e que eles possam dar alternativas aos agricultores de novos plantios, de novas experiências, porque o que eles querem? Pagar suas contas e ter dignidade na sua vida no campo. Quero aqui dizer que esta portaria, que foi baixada e que, na verdade, pode ser levado do ponto de vista jurídico, não tem a força de lei, a reincidência que dizem. A reincidência é quando acontece a segunda vez. Como que aconteceu a segunda vez se é a primeira vez que tem a possibilidade de se multar, a possibilidade de proibir o plantio? Coisas dessa natureza que eu não consigo entender. Entendo que o agricultor está chateado, entendo que o agricultor está preocupado, porque ele quer produzir, ele quer, como eu já falei, dar dignidade no sustento da sua família. E não é só o sudoeste, é o estado do Paraná, de norte a sul e de leste a oeste. Por isso, mais adiante, deputado, por isso que nós viemos aqui dentro do intuito da oposição construtiva. Temos que discutir um zoneamento agrícola. O que é isso? O Paraná, deputado André Bueno, sem sombra de dúvida, é o estado mais diferente de todas as unidades da federação. Explico. Trópico de Capricórnio, corta na altura de Maringá. O plantio da aveia, no sul do Paraná, ele fica três meses. No norte, quem sabe 30 dias, porque lá chove menos, lá já está calor, o verão já está abrindo, e sendo que no sul é frio. Portanto, senhoras e senhores deputados, o Paraná é muito diferente de sua região, de uma região para outra. Está mais do que na hora, porque temos técnicos competentes no IAPAR e na IMATER, de fazermos esse zoneamento agrícola, de sabermos cada região aonde se deve plantar e a época de colher, para que cada região seja tratada diferentemente uma da outra. Por quê? Não tenho nenhuma dúvida quando subo nesta tribuna e afirmo, o Paraná é o estado mais diferente de todas as outras unidades da federação. O sul do Paraná é diferente do oeste, que é diferente do norte, que é diferente do leste, completamente diferente dos outros estados. Por isso, está mais do que na hora de nós avançarmos, como outros estados já fizeram, fazendo o zoneamento agrícola. Cada região tem que ser tratada de forma diferente, de forma única, para que o seu agricultor não seja prejudicado, para que o seu agricultor possa se preparar dentro das datas limites sem infringir nenhuma lei, nenhuma norma e que isso não deixe eles, que são pessoas sérias e honradas, do tempo do fio do bigode. Aquele agricultor que recebe uma notificação, ele não consegue dormir porque tem vergonha na cara e não é malandro e quer pagar a conta. Mas nós não vamos fazer com que eles paguem. Nós vamos para o enfrentamento até a última instância, se for necessária, porque eles estão dentro da lei. Isto é um abuso e nós não podemos admitir que os agricultores do estado do Paraná sejam penalizados. A parte do deputado Nelson Wersing. Eu quero parabenizar a vossa excelência pelo enfrentamento nessa questão e dizer que realmente é preocupante. A gente sabe da importância do vazio sanitário, a problemática da ferrugem asiática que pode trazer para todas as nossas lavouras do Brasil e do Paraná e não estamos imune. Mas a gente percebe, sim, que na região sul-oeste, principalmente na região de Clevelândia, Mariópolis, mais para cima, divisa com Santa Catarina, os catarinenses plantam a safra durante o mês de janeiro. Por que é que o Paraná tem que ser diferente? Então, eu acho que nós precisamos, sim, abrir essa discussão. Já estivemos junto, com vossa excelência, em duas audiências públicas. No passado, obtivemos um resultado paliativo, mas eu acho que temos que ter um resultado indefinitivo. Acho que a DAPAR tem que pautar esse assunto com muita competência para não prejudicar o pequeno agricultor da região sul-oeste do Paraná. Veja, vossa excelência, o prejuízo que tiveram nossos agricultores que plantaram feijão em janeiro, que plantaram milho, não tendo para quem vender, não tendo para quem comercializar. O soja é um produto de exportação, de alta rotatividade, tem comércio no mundo todo e, com certeza, esse plantio, no mês de janeiro, é essencial para ajudar na economia da região. E se Santa Catarina planta, por que é que nós não podemos plantar? Então, parabéns à vossa excelência, conte conosco, estamos juntos nessa luta para mudar essa portaria da DAPAR. Obrigado pelo aparte. Obrigado, deputado Nelson Loerse. E aqui, no nosso discurso, nós podemos explicar, mas é importante, quem sabe, retomar esta fala. O Estado do Paraná estava garantido que a União faria uma norma que serviria para todo o Brasil. E a União não fez. E cada Estado teve a sua autonomia, a oportunidade de fazer a sua portaria. E Santa Catarina, já que vossa excelência citou, liberou até 11 de fevereiro. Manteve o vazio sanitário, a data limite, tudo isso como existe no Paraná. Por isso que nós, hoje, como temos este novo capítulo, em virtude da nossa ida a Mariópolis e Clevelândia, e os agricultores indignados com as multas que estão recebendo, e que falaram para este deputado, nós vamos até a última instância. Estamos juntos. Não podemos frouxar. Mas o mais importante é que comecemos a discutir essa questão do zoneamento agrícola. É uma realidade demonstrar que o Paraná, que é um estrado agrícola, ele estará dando um salto de qualidade e garantindo, o mais importante, aos seus produtores, aos nossos agricultores, o tempo certo de plantar e de colher, sem medo, sem receio, sem multa, sem aquilo que a gente não gosta de fazer, que é vir aqui criticar. Mas, quando é necessário, temos que fazer a crítica construtiva, para que este zoneamento saia da teoria, venha na prática e fique os nossos agricultores com toda a tranquilidade. Deputado Tadeu Veneri, por favor. Deputado Veneri, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu sei que a V. Exª já abordou esse tema anteriormente. Talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a se preocupar com o problema do vazio. Mas, além disso, como a V. Exª colocou, é urgente que nós tenhamos esse zoneamento. É o zoneamento com as datas previstas, inclusive porque o Paraná já ficou há muito tempo de ter esse zoneamento para saber o que pode, onde pode e quando pode plantar, para que nós não viremos nem o Estado que não planta e nem o Estado que planta em determinadas localidades situações que criam problemas para frente. A V. Exª sabe, porque é da região do Sudoeste, que é uma região que tem uma vocação para soja, para milho, para aveia, para trigo, mas que muitas das pequenas propriedades estão se transformando em propriedades produtoras apenas de pinos. Então, o zoneamento que se faz da mesma forma que se observa, como a V. Exª colocou aqui, o problema da safrinha, que Santa Catarina foi resolvido, que o Rio Grande do Sul foi resolvido, que agora a V. Exª traz aqui o debate para que não haja a punição daqueles que porventura plantaram sem que houvesse uma regulamentação, então que se regulamente. Porque se você não regulamenta, você acaba criando uma grande confusão. E eu acho que a DAPAR nesse momento não é feita apenas para punir, a DAPAR é feita para orientar. Então, eu creio que o V. Exª está no caminho correto, a audiência foi justamente para isso, como o V. Exª colocou, fez a audiência justamente para isso. Agora, compete a DAPAR. Eu acho que a DAPAR está nos devendo já com relação a Sanepar e a DAPAR agora deve, obrigatoriamente, também se pronunciar com relação a essa situação específica para não criar uma insegurança daqueles que querem implantar. Obrigado, deputado. Perfeito, deputado Tadeu Vené, mas o motivo deste parlamentar vir à tribuna no dia de hoje é em virtude da indignação dos agricultores pelas multas que muitos entendem que não são merecedores. E quero aqui fazer a defesa desses mesmos agricultores que são pessoas sérias, honradas, que querem o quê? Pagar os seus compromissos, muitas vezes financiamentos, que o banco não tem a mesma malhabilidade que, às vezes, alguma outra pessoa pode ter. Portanto, vamos tocando em frente, vamos trabalhar e perguntar aos possíveis candidatos à próxima eleição qual a sua opinião sobre o zoneamento agrícola, porque, independente de quem será o próximo governador, o agricultor paranaense não pode perder. Muito obrigado. Essa presidência registra a presença na casa do ex-vice-prefeito de Cianorte, senhor Sérgio Pereira, por solicitação, deputado Jonas Guimarães. Seja bem-vindo. Da mesma forma da visita dos acadêmicos do curso de Filosofia da Faculdade São Basílio Magno, Fazban, Curitiba, acompanhados pelo professor Alessandro Cavacin. Sejam bem-vindos. Presidente, só registrar também a visita do ex-vereador de Toledo, o Gasolina, e também do ex-vereador de Palotina, o Val. Deputado Paulo, eu gostaria que o Cerebordel fizesse o registro oficial, documentalmente, porque eu conheço essa história e amanhã podem questionar a presença do vereador aqui. Então, por favor. horário das lideranças PSD Delegado Recalcate Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas que nos ouvem e nos veem. Volto mais uma vez nesse plenário para falar sobre polícia, falar sobre segurança pública e, principalmente, sobre polícia civil. Tenho andado por esse Estado, do Sul ao Norte e do Leste ao Oeste, e tenho verificado a situação crítica, principalmente, da polícia civil. Estive em inúmeras delegacias, em vários municípios, unidades da polícia militar também nesse Estado. Conversei com vereadores, prefeitos e as pessoas da sociedade. A situação mais caótica de todas é com relação à polícia civil do Paraná, pois a falta de investigadores e, principalmente, de escrivães de polícia é uma situação muito caótica. A polícia encontra-se num Estado quase de UTI. encontramos em diversos municípios importantes como Maringá, Arapongas, Palmas, Guarapuava, Cambé, dentre outros cadeias superlotadas. Hoje, temos quase 10 mil presos e noticia-se que o Estado pretende construir penitenciárias até o final do ano de 2018 para 7 mil presos. E os outros 3 mil presos, vão ficar onde? Vão ficar nas delegacias de polícia. Votamos aqui a semana passada o projeto de lei 370 oriundo do Poder Executivo. Apresentei várias emendas que poderiam beneficiar a polícia civil e amainar um pouquinho esse sofrimento e esta crise e esta falta de pessoal. mas não foram aprovadas as emendas. Mesmo assim, o deputado Romanelli ainda apresentou um substitutivo que trouxe alguma coisa à polícia civil. Já foi dito ainda sobre fuga de presos que acontecem nas delegacias. Tivemos uma fuga de 19 em Maringá, 9 em Guarapuava e naquela penitenciária de Guarapuava nós solicitamos ali, deputado Carly e Cristina, solicitamos que fosse adotada a gestão plena. Fomos atendidos pelo poder, pelo diretor do DPEM que vai fazer uma gestão plena aquela delegacia que vai facilitar o trabalho da polícia civil liberando investigadores e escrivães para o trabalho efetivamente de polícia. Tivemos ainda uma fuga em Arapongas onde estivemos a semana passada conversamos com o prefeito e de lá fugiram seis presos no dia 16 de agosto. Vejo isto como uma discriminação a pessoas que colocam suas vidas em perigo para exercerem atividades que não são inerentes às suas carreiras, ou seja, às carreiras dos policiais. Quando eles prestaram um concurso público lá não constava que eles iam cuidar de presos. Seria o mesmo que o assessor lá do Tribunal de Justiça fosse proferir uma sentença no lugar do juiz deputado Nereu Moura. É uma situação difícil porque passamos. Não basta você só contratar, tem que remunerar eficientemente e dar qualidade de vida para que os policiais trabalhem. Estivemos também em Londrina, em Maringá, conversamos com os delegados, com os policiais e um delegado de Maringá, deputado Jonas, colocou muito bem quando ele disse há 20 anos atrás a cidade de Ibiraporã e Cambé tinha um delegado de polícia e um juiz e um promotor. E hoje mudou a história, continua a cidade com um delegado de polícia, mas tem quatro juízes e quatro promotores. Então, eles acompanharam o crescimento do Estado, deputado Batista, na área deles, mas a segurança pública, principalmente na área da Polícia Civil, ficou parada, não foi para a frente. Isso não acontece só lá, acontece em todas as comarcas do Estado. Estivemos também em sair e ouvimos os reclamos dos investigadores que lá trabalham que até o mês passado o delegado comprava refeição para o investigador de plantão, pois ele trabalhava sozinho e não podia sair nem para se alimentar. E nós apresentamos aqui um projeto também do Vale Alimentação que eu espero que ele seja aprovado também para minimizar um pouco a situação desses policiais. Ainda na semana que passou, encaminhamos um requerimento a respeito de saber quantos veículos estão apreendidos nas delegacias de polícia do Estado do Paraná. Os senhores sabem que quando o senhor passa numa delegacia, tem carro amontoado até na rua às vezes e que gera um transtorno muito grande à população e até a possibilidade de doenças. Encontrei com o o secretário da Fazenda o Mauro Ricardo dias atrás e comentei com ele o Estado do Paraná tem 256 municípios que não tem um policial civil. Seria muito importante que pudéssemos abrir as delegacias pastor e que nessas delegacias tivesse pelo menos um policial para atender o cidadão para fazer um boletim de ocorrência. E eu atendi hoje uma vereadora do município aqui da região metropolitana que veio reclamar exatamente isso. Que lá no seu município tem uma delegacia mas que fica fechada e que eles quando precisam fazer um BO eles tem que ir no município que é a comarca que no caso é a Lapa. Ora, senhores deputados precisamos de policiais em todos os municípios para ao menos atender a população. como eu falei para fazer boletim de ocorrência atender casos de óbito essa situação toda. É difícil a situação da polícia civil nós precisamos resgatá-la a feitura de um concurso para escrivão de polícia é primordial nós não temos escrivães nas unidades policiais mais e isso ele é um dos profissionais de extrema importância dentro da delegacia. Queremos convir os senhores deputados mais uma vez alertá-los sobre a necessidade da realização desses concursos como eu falei. Estou traçando aqui mostrando aos senhores um retrato do que é a situação da segurança pública naquilo que se refere à polícia civil. Vamos buscar vamos fazer empenho em resgatar a história de uma polícia que foi eficientíssima algumas décadas atrás. Sim, senhor. Deputado Calcate, eu quero dizer à vossa excelência que é um assunto preocupante. Eu vou citar um exemplo. O município de Realeza lá no sudoeste do Paraná nos últimos dias tem sido aterrorizado por assaltos, sequestros, empresários desesperados, por falta de estrutura investigatória da polícia civil. Então é algo que preocupa muito o nosso estado do Paraná. A gente sabe da dificuldade que o governo tem em pessoal, contenção de despesa, mas é uma área prioritária. A polícia civil está defasada, está sem pessoal para investigação, está sem escrivões nas delegacias. É como vossa excelência disse, é um problema seríssimo no nosso estado. A gente sabe que não é só no Paraná, nos outros estados também estamos enfrentando essa crise. E claro, com a crise aumentou o número de roubos, assaltos, sequestros e assim por diante. Então é algo que nos preocupa muito. Inclusive eu queria aqui alertar o secretário de Segurança Pública que faça alguma coisa. Olha, a realeza os empresários estão desesperados. É algo assim calamitoso a situação, a insegurança. Poucos dias atrás tivemos problemas seríssimos em Salto Lontra. Em toda a região, não só do Sul-Oeste, mas do Paraná tem vírus. Sem contar com a superlotação nos presídios, nas carceragens, superlotação em Pato Branco, cadeias que não tem mais onde pôr preso. O governo com essa conversa que vai fazer presídio, vai fazer estrutura nova e está demorando. Eu acho que nós temos que agilizar. Cobrado o secretário de Segurança, o governador Beto Richa, que tome uma decisão o quanto antes contratem mais policiais para a Polícia Civil para poder enfrentar o crime no estado do Paraná. Obrigado por nos conceder uma parte, deputado. Obrigado, deputado. É importante a sua colocação. Eu conheço bem a região do Sudoeste, eu sei como que é crítica a situação lá. O doutor Batista tem nos acompanhado, tem participado dos nossos discursos, das nossas conversas. Realmente, é uma situação muito difícil no estado todo, não é só lá em realeza, não é? Mas é crítico e aquilo que eu volto a repetir aqui, já repeti várias vezes, deputado Traiano, a necessidade de um concurso. deputado Recalcate, de Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Concluído, obrigado. PSB, PSC, PMDB, deputado Nareu Moura. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu vim à tribuna hoje para falar de um tema recorrente aqui nesta casa. Para não dizerem que eu sou doentio nas minhas posições, para não falarem que eu sou radical. Eu tenho abordado aqui, deputado Tadeu, sobre os 60 milhões que o governador Beto Luiz gasta para alugar o avião, o jatinho e o helicóptero. Mas não é uma invenção minha. É um fato real. Eu estou com o processo de licitação, Ministério Público que está investigando isso. E ontem o Tribunal de Contas que já havia rejeitado e já havia orientado o governo do Paraná a cancelar o processo licitatório do helicóptero. Ontem o Tribunal de Contas do Paraná por unanimidade rejeitou um recurso do governo do Paraná em relação à licitação do helicóptero. Vou ler aqui a nota do Tribunal de Contas para não dizerem que eu sou fanático por notícias ruins, deputado para o senhor Lemos. Abre aspas, ao julgar recurso de revista, o Pleno do Tribunal de Contas manteve determinação feita em dezembro do ano passado de que a Casa Militar do governo do Paraná realize estudos técnicos para reduzir os gastos com o aluguel de helicóptero que em 2014 consumiu 3 milhões e 400 mil. Essa determinação agora mantida havia sido imposta por meio do Acórdum 6405 de 2016 no julgamento das contas da Casa Militar. As contas daquele exercício foram julgadas regulares com determinações, recomendações e multas. O secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Castilhos, Castilho, Cacitas, recebeu duas multas que em setembro recebeu duas multas as sanções as sanções financeiras foram aplicadas porque o gestor não cumpriu as determinações do Tribunal de Contas que já havia sido feita na análise das contas de 2013. No recurso de revista, o Coronel Cacitas argumentou que as determinações impostas pelo Tribunal de Contas nas contas de 2013 haviam sido atendidas. Por isso, sustentou que seriam indevidas sua manutenção no julgamento das contas do ano seguinte. Seguindo a instrução da Terceira Inspetoria de Controle Externo e o parecer do Ministério Público de Contas, o relator do processo, conselheiro Ives Linhares, votou pelo improvimento do recurso e foi acompanhado por unanimidade dos votos na sessão do dia 28 de julho próximo passado. O contrato mantido pela Casa Militar com a empresa L-Sul Táxi Aéreo prevê a locação de um helicóptero para o transporte do governador Beto Richa no desempenho de suas funções. Uma cláusula do contrato assegura o pagamento mínimo de 40 horas de voo por mês. Use ou não use? A terceira inspetoria do Tribunal de Contas responsável pela fiscalização no ano de 2014 apontou que o Estado do Paraná gastou com aluguel do helicóptero R$ 3.387.000. O valor de hora de voo efetivamente utilizado no entanto foi de R$ 2.432.000. Ou seja, o governo do Paraná gastou por hora que não utilizou pelo helicóptero ficar parado R$ 869.350.000 sem utilizar o helicóptero. no BN 2013-2014 o total de gasto com helicóptero foi de R$ 5.700.000. Portanto, senhor presidente, estas palavras não são minhas, é de uma nota emitida pelo Tribunal de Contas do Paraná que rejeitou as contas da Casa Militar por irregularidades no processo de licitação do helicóptero que serve ao governador Beto Isha. Eu fiz questão de ler aqui para dizer que nós não fazemos denúncias por gostar de denúncias. É uma constatação, é uma realidade o que nós observamos no Estado do Paraná, o gasto indevido pela utilização de um helicóptero e de um jatinho que somados dá R$ 60.000.000 de aluguel aos cofres do Estado do Paraná. PSDB, Bloco PPS, PTB, PV. Agora, deputado, aniversário do dia, deputado Esquiavinato. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, hoje, para mim, é um dia especial, estou completando meus 63 anos e não é por isso que estou usando a tribuna, mas faço questão de registrar, porque é uma vez por ano que a gente tem essa oportunidade. E sempre à disposição, iniciei a minha vida pública com 50 anos, sendo eleito prefeito de Toledo. Está aqui o vereador da época, o Expedito, nosso companheiro, o Gasolina, que esteve junto com a gente lá em 2004, buscando a participação da nossa comunidade, para que a gente pudesse ter sido eleito prefeito lá do município de Toledo. E tenho agradecido, agradeço em nome do vereador Expedito que está aqui, que nos ajudou muito e ajudou depois, durante os oito anos como prefeito de Toledo. Expedito foi um dos vereadores que esteve junto com a gente e, logicamente, nesse trabalho, junto com a Prefeitura, junto com o Legislativo, é que nós pudemos fazer em Toledo uma administração diferenciada e com muita técnica e muito planejamento, fazendo um trabalho diferenciado que foi aprovado pela nossa comunidade. e eu agradeço e me dedico de tempo integral ao sistema público, hoje, como deputado estadual, procurando, logicamente, ajudar tanto o município de Toledo como os municípios da nossa região oeste do Paraná, do noroeste do Paraná, municípios paranaenses que eu tenho tido a oportunidade de poder atuar como parlamentar da base de governo, estando junto com o nosso governador Beto Richa e conseguindo, junto com o governo, investimentos importantes para toda a nossa região e para todo o estado do Paraná. Mas hoje eu queria, é minha obrigação fazê-lo, tornar público os atos e tudo aquilo que a gente faz aqui no parlamento para que a sociedade tome conhecimento dos investimentos, tanto do governo do estado como do governo federal, que acontecem em todo o estado do Paraná. Em 9 de agosto agora de 2017, fiz uma solicitação ao ministro de transportes, portos e aviação, o ministro Maurício Lessa, sobre, pedindo a ele, quais eram os investimentos programados para 2017 e 2018 no estado do Paraná, com referência à implantação e a investimentos correlatos aí, com referência aos aeroportos do estado do Paraná. Então, eu queria até agradecer ao Ministério dos Transportes, agradecer ao Eduardo Bernardo, diretor de área, que nos respondeu até com rapidez, recebemos, encaminhamos dia 9 de agosto, recebemos a resposta desse ofício no dia 17 de agosto, e que eu gostaria de tornar público a resposta que veio do Ministério dos Transportes com referência a investimentos nos aeroportos do Paraná. Acredito eu que é de interesse de todos os senhores deputados. Fomos informados que os investimentos que estão programados para 2017 e 2018, existe a previsão de investimento no aeroporto de Maringá, com o valor estimado e aprovado pelo governo federal de 120 milhões de reais, onde os recursos encontram-se garantidos para execução do empreendimento. Os empreendimentos no aeroporto de Maringá diz respeito à ampliação da pista, novo taques, reforço de ampliação do pátio de aeronaves, balizamento noturno, novo balizamento, reforma e ampliação da sessão contra incêndio e outros investimentos menores. Esses investimentos têm o termo de compromisso entre o Ministério e a Prefeitura de Maringá. Os investimentos terão início agora, em novembro de 2017, com previsão de conclusão para janeiro de 2019. Então, esse investimento de 120 milhões de reais garantido para Maringá refere-se a investimentos na pista atual do aeroporto e outras questões paralelas, num convênio entre o Ministério diretamente com a Prefeitura do município de Maringá. Também informa que está em andamento o processo referente a obras no terminal de passageiros do aeroporto de Cascavel, realizado por meio de convênio assinado em 2011, formalizado entre a Secretaria de Governo Federal e o Governo do Estado do Paraná, com previsão de reinício das obras para novembro de 2017, no valor de R$ 5,5 milhões. Quanto a equipamentos, foram entregues sete unidades de combate a incêndio no valor de R$ 11,00 milhões, contemplando o município de Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Humo Arama, Pato Branco e Maringá com dois veículos de combate a incêndio. Ainda no que se refere à aquisição de equipamentos, existe a previsão de fornecimento de equipamentos de raio-x, aquele raio-x de acesso lá que a gente tem quando está na estação de passageiros. raio-x e pórtico, são seis unidades, uma para Cascavel, Guarapuava, Maringá, Ponta Grossa, uma no sudoeste paranaense, não soube dizer o local, e uma outra também para o município de Humo Arama. E equipamentos de acessibilidade, rampa, são quatro unidades dessas rampas de acessibilidade, sendo três delas para o aeroporto de Maringá e uma delas para o aeroporto de Cascavel. Por fim, observo, que estão em estudo investimentos para o aeroporto de Ponta Grossa, entretanto, ainda sem previsão orçamentária. Então, assina o Eduardo Reim Bernardi, diretor do Departamento de Investimentos em Aeroportos Regionais, assinado em 29 de 8 de 2017. Deputado, você já concluiu e me permite uma parte? Sim, sim, pode já concluir a leitura desse documento. Tem a parte, deputado Bir. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo com o seu aniversário. Parabéns, que Deus domine muitos anos de vida e continue fazendo esse trabalho que você sempre fez na vida pública. Apesar que não é a minha região, eu nunca trabalhei politicamente na tua região, mas reconheço através de pessoas do teu trabalho como homem público, fazendo uma grande administração como prefeito e nós tivemos a oportunidade de ter em São José dos Pinhais o bispo de Toledo, Dom Francisco, e ele tive a oportunidade de estar almoçando com ele e falando da sua pessoa. hoje ele já não está mais em São José dos Pinhais, está em Joiville, mas falava com muito carinho da sua pessoa como homem público e isso demonstra da sua responsabilidade, do dever ir aqui na casa, nessa casa deles, sempre fazendo o seu papel com muita responsabilidade. Então, parabéns, Apesar que às vezes, não sei porquê, alguns me chamam de escravinato. Não sei se é meio parecido porque pouco cabelo, mas às vezes tem um pouco de confusão, né? A escravinha síntrica é verdadeira porque normalmente me perguntam de assuntos referentes a seu município, né? Mas é bom sinal que a gente tem essa aparência idêntica. Meus parabéns, felicidade para você. Obrigado, deputado. Mas a importância da gente poder comentar esses assuntos, parabenizar lá o município de Cascavel pela conquista e continuamos na luta, juntamente com a sociedade organizada, na busca do tão sonhado aeroporto regional do oeste do Paraná. É um investimento necessário lá da região de Cascavel, né? Cascavel, Toledo, ali e Tupansi. É um investimento necessário e que nós vamos estar constantemente falando desse assunto pela necessidade de termos lá na nossa região um aeroporto que realmente atenda a necessidade de transporte aéreo, tanto de carga como de passageiros, para poder ajudar no desenvolvimento integral aí do oeste do Paraná no sistema de logística de transporte. Então, esses investimentos programados para a nossa região são esses colocados aqui pelo Ministério. Deputado, Esquadrinato, o Ossianos tem um minuto para concluir. E também é importante de fazer essa leitura para que se entenda do esforço e parabenizar a sociedade de Maringá pela conquista desses 120 milhões de reais, já com dotação orçamentária garantida. e cabe a nós do oeste buscarmos também a complementação tanto do aeroporto de Cascavel como colocar em operação o aeroporto de Toledo e buscar um sonho maior que a implantação do aeroporto regional. Se não tivéssemos parado no tempo, se passaram aí 20 anos, nós estaríamos hoje já com esse aeroporto com a possibilidade de estar em operação. Mas o tempo passou, não adianta ficar reclamando e cabe agora um esforço concentrado para que a gente dê oportunidade para que as próximas gerações tenha um aeroporto que consiga operar com maior frequência do que o que nós temos hoje. Muito obrigado. Bloco, PRB, PSL, PPL, PDT, DEM, PT. Deputado Pérez, 10 minutos. Sr. Presidente, nós vamos votar esta tarde em segunda discussão o plano estadual de cultura. Apesar de todas as falhas, é um avanço e nós temos que parabenizar, sabemos que o secretário fez um esforço para chegar a esse plano, promoveu debates para o interior do Estado e nós sabemos que, infelizmente, em nosso Estado, as secretárias de cultura acabam não tendo muita força e têm que se submeter à política do Poder Executivo. Infelizmente, este governo tem utilizado pouquíssimos recursos para a Secretaria da Lei de Cultura. Eu tenho uma análise feita por nossa assessoria. Para 2017, o orçamento da cultura foi de 0,28% do orçamento total do Estado apenas. Isso é uma coisa completamente absurda. Há um movimento nacional há vários anos e eu, como presidente da Comissão de Cultura desta Casa, juntamente com outros deputados, encampamos esse movimento, mas, infelizmente, não tivemos força política para aprovar uma emenda constitucional que mexesse o orçamento da cultura de forma definitiva para que a União, a União Federal, gastasse 2% do orçamento de cultura, os Estados Federados 1,5% e os municípios 1%. A situação é extremamente grave e nós não tivemos força até agora nem sequer para colocar a emenda em votação nesta Casa. A nossa emenda recuou um pouco, seria uma emenda de 1%, depois ia progressivamente aumentando até chegar a 1,5% em alguns anos, mas, infelizmente, não tivemos condições de votar. Então, esse ano, o orçamento é 0,28% e para o Fundo Estadual de Cultura, que seria um instrumento de extrema importância para projetar a cultura paranaense, apenas 949 mil reais, deputado Tercílio. E veja, basta um pouco de inteligência e de sensibilidade, porque como a cultura está em todas as demais secretarias, a cultura é transversal, é transversal à saúde, à educação, à segurança pública, daí os consegues, cultura de paz, assistência social e assim por diante, com pouco, eu já digo, de inteligência do poder executivo, podia ser aumentado esse orçamento, porque você pode muito bem fazer teatro, fazer cinema, audiovisual nas escolas, e há um grande orçamento do Paraná, que é de 30% da Secretaria de Educação, e você podia deslocar, vinculando, integrando a questão cultural a todas as outras questões. Mas nem isso é feito. Eu me bati aqui durante anos para fazer um projeto de PTU cultural semelhante ao ICMS cultural, semelhante ao ICMS ecológico. Trouxemos uma grande autoridade em Minas Gerais, que é um estado onde funciona esse projeto de ICMS cultural, fazendo, incentivando que todos os municípios criem conselhos municipais de cultura que valorissem o patrimônio histórico e artístico e cultural para serem contemplados na divisão do bolo do ICMS, na equação que divide, com um pouquinho a mais, e como todos se esforçariam, seria uma soma zero, como é em Minas Gerais. Praticamente todos os municípios se integraram, porque passaram a se sensibilizar e organizar seu patrimônio histórico e cultural e seus conselhos de cultura, fortalecendo o sistema de cultura. infelizmente também não pudemos aprovar nesta casa. Mas aprovamos uma proposta inovadora no Brasil de minha autoria que cria um prêmio estadual em isenção de ICMS para empresários que utilizem recursos da lei Rouanet a favor da cultura paranaense. Eu chamei de lei de multiplicação dos pães, doutor Batista. Porque nós sabemos que todo o dinheiro da lei Rouanet é concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente. Então, se o governo do Estado oferecer esse prêmio para os empresários do Paraná, esses empresários seriam incentivados a pegar recursos da lei Rouanet porque eles têm rejeição a isso, os contadores não querem, acham que não faz parte para o seu metê, que a produção, se eles pegassem e contemplassem projetos aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura com recursos da lei Rouanet que é imposto de renda que é apenas uma transferência, o Estado daria uma isenção de ICMS que é até 5% do valor do imposto de renda transferido. Ou seja, se o empresário der um milhão do imposto de renda para o projeto de cultura, o governo dá 50 mil de isenção de ICMS, ele perde 50 mil mas ganha um milhão para ser investido na cultura do Estado e na economia do Estado do Paraná. Por isso que eu chamei essa lei de multiplicação dos pães. Nós aprovamos essa emenda no Profício o governo vetou, convenceu o secretário de Finanças e a base do governo nos apoiou. Nós derrubamos, aprovamos então a emenda, está na lei, mas até agora não foi regulamentada a lei. Quando só essa lei daria um motivo muito forte para fazer a gestão da Secretaria de Cultura percorrendo o Paraná e discutindo com o empresariado a importância de usar recursos da lei Rouanet ganhando selo cultural e a isenção de ICMS proporcional ao imposto ser transferido. Até agora nada se fez. Eu fiz a audiência com o secretário de Cultura, ele mostrou o interesse, mas infelizmente até agora essa lei não pode ser regulamentada. Nós sabemos que esse orçamento ridículo, 0,28%, está prejudicando os principais símbolos da identidade paranaense que é o Teatro Guaíra. O teatro como um todo, seus artistas, mas o corpo de baile que é respeitado em todo o país e nossa orquestra sinfônica, caídas e vindas até tentar resolver minimamente a situação, o pessoal perdeu o seu emprego, fez com, está fazendo concurso para voltarem a trabalhar. é uma coisa que não podemos aceitar. Então, infelizmente, é a situação. Apesar de tudo, o plano está aí para ser votado, ele representa pelo menos um plano de intenção, embora seja vago, embora não tenha quantificado as metas, embora não tenha dado poder deliberativo ao Conselho Estadual de Cultura, embora o governo federal e o governo do Estado é muito vinculado às ideias do governo federal, esteja praticamente extinguindo o Sistema Nacional de Cultura, porque não realizou a Conferência Nacional de Cultura, que teve a ser realizada este ano e não há tempo mais para isso, há um pacto assim silencioso, talvez, a partir lá do governo federal, do novo governo, de acabar com as conferências, que eram a marca dos governos democráticos populares, não só a Conferência de Cultura, mas a Educação e os cinco sistemas nacionais que foram criados, inclusive o Sistema Nacional de Segurança, que é o Pornas. Mas, com tudo isso, nós achamos que vamos votar a favor do plano e fizemos um grande esforço, através do movimento Cultura Resiste, por produtores culturais, intelectuais, agentes culturais de todo o Paraná, que é muito forte, Curitiba, nós conseguimos atrasar um pouco a votação desse plano com o intuito e contribuir para melhorar o plano. E, sábado, atrasado, nós fizemos uma reunião importante no Teatro Universitário, aqui em Curitiba, e eu queria fazer um agradecimento à direção da Casa, ao presidente, deputado Traino, deputado Plauto, que garantiram, com o apoio da Assembleia, a vinda de Roberto Peixe, que foi secretário do Recife e trabalhou vários anos no Ministério da Cultura, foi um dos criadores e é um dos maiores conhecedores do Sistema Nacional de Cultura. E ele esteve nos orientando e, junto com os artistas, produtores culturais, gente culturais, nós fizemos uma série de emendas. O deputado Requião, também com a sua experiência, apresentou uma série de emendas e seria muito importante que as emendas fossem aprovadas. São emendas que, simplesmente, melhoram o Plano Estadual de Cultura, fortalecem o papel do Conselho, dando um papel deliberativo em algumas circunstâncias, como tem o Conselho de Educação. Não tem sentido um Conselho de Cultura que não possa liberar nada, só consultivo. Então, valorizamos mais o Conselho das Emendas. Exigimos que, num prazo de 180 dias, seis meses, o Conselho, a Secretaria de Cultura, organize as metas, quantificando, dando prazo à questão orçamentária, fortaleça o Fundo Estadual de Cultura, que é muito frágil, como eu olhei aqui, uma quantia mínima de recursos. Então, tudo o que nós fizemos com essas emendas foi no sentido de melhorar o Plano. Podíamos ter feito emendas mais complexas, que entravam em choque com o espírito do Plano, não. Nós só quisemos melhorar, fizemos poucas emendas, assim como as emendas do deputado Requião. Então, eu queria fazer um apelo dessa tribuna para que nós pudéssemos votar as emendas, pelo menos as que são parecidas em bloco. agora nós não podemos unir no mesmo bloco, é uma excrescência isso, coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, o deputado... Deputado Pérez, por favor, um minuto para concluir. Som para o orador, por favor. Que escolhe as comunidades tradicionais e grupos LGT da cultura. Nós não podemos misturar essa emenda com a emenda nossa, que dá poder deliberativo ao Conselho, não pode ser votado em bloco, isso é uma excrescência. Isso devia ser proibido pelo regimento interno da Casa, é uma questão que pode ser judicializada. Nós não podemos ser obrigados a misturar nossa votação a alhos com bugalhos. Isso tira o direito de voto parlamentar que é conquistado pelo voto, de discernir coisas totalmente opostas. Então, eu faço um apelo ao líder do governo para que nós possamos fazer em blocos que a discussão vocês não aceitarem voto 1 a 1 de cada emenda, que pelo menos as emendas trazem do assunto com o relato parecido para ser votados em bloco ou aprovados ou rejeitados e não misturar coisas totalmente diferentes. Então, eu deixo esse apelo em nome do... Por favor, para concluir. ...para que nós possamos todos juntos melhorar o plano estadual de cultura. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Horário das lideranças. Liderança da oposição, deputado Tadeu Veneri. Por 10 minutos, registramos a presença aqui, já havia sido registrada, do ex-vereador de Toledo, expedito, o Gasolina, por solicitação do deputado Paulo Litro e do ex-vereador de Palutina também. Sejam bem-vindos aqui. E também, da mesma forma, por solicitação do deputado Tio Medeiros, do prefeito de Nova Esperança, senhor Moacir Olivate. Senhor presidente e senhores deputados, nós recebemos na semana passada o projeto 505-2017, que é justamente o projeto que cria o sistema estadual de apoio à criança e adolescente. O projeto que está em regime de urgência e este projeto, nós nos surpreendemos com alguns dos pontos que vêm nesse projeto, porque eles são bastante contraditórios. E, ao recebermos esse projeto, nós já havíamos sido contatados enquanto Comissão de Direitos Humanos pelo representante da Comissão de Criança e Adolescente na OAB, pelo Ministério Público, pela presidente do SEDECA e por diversas entidades que fazem apoiamento à criança e adolescente no Paraná. esse projeto deveria ser relatado e, felizmente, não o foi no dia de hoje pelo deputado Romanelli, líder do governo, que atendeu a pedidos feitos justamente por essas entidades. e nós, hoje na Porta da Manhã, fizemos um debate com o doutor Rui Mugiati, com o Ministério Público, com outras pessoas que estavam presentes aqui e algumas destas contradições que chamaram a atenção são, primeiro, que o projeto, o anteprojeto, foi dado como informe no SEDECA sem sequer ter sido dado conhecimento à Comissão de Direitos da Criança e Adolescente, que é gestora justamente a quem faz o programa ou quem deveria, pelo menos, apresentar os programas, o Conselho foi apenas comunicado. Posteriormente, tomou conhecimento do anteprojeto quando já estava aqui na casa. E aí a pergunta é como que o Conselho que não deliberou sobre esse projeto pode concordar com ele. Então, nesse sentido, nós fizemos e continuamos fazendo um apelo, fizemos um apelo hoje ao líder do governo para que não houvesse o relatório desse projeto, como de fato não aconteceu, para que haja um prazo maior, para que as pessoas possam tomar conhecimento e apresentar emendas como é necessário para que o projeto não contenha determinadas situações que depois serão irreversíveis do ponto de vista da sua execução, para que a gente tenha, aliás, dicas de passagem, a determinados pontos do projeto, ou como um todo projeto, que são pontos favoráveis no entendimento do Conselho. Entretanto, há uma situação hoje no cenário nacional, hoje está em pauta, por exemplo, deputado Lemos, na CCJ, da Câmara Federal, debate sobre a redução da maioridade penal. Numa situação como essa, em que nós, mais do que nunca, teremos que ficar atentos à política da criança e do adolescente, retirar recursos, como pretende, inclusive, esse projeto, porque, na verdade, ele não retira, mas ele não aloca recursos, os recursos que nós temos hoje são exclusivamente do FIA, são recursos exclusivamente daquele termo de ajuste e conduta feito entre o Ministério Público e o Governo do Estado, que faz com que o Governo do Estado repasse anualmente, durante quatro anos, 84 milhões de reais, mas que termina em 2019, e a partir dali não há nenhuma previsão de recursos, a não ser os 10% do Fundo de Combate à Pobreza, que não se sabe o que significa isso, 10% de quanto, 10% do deputado Romanelli está ali bastante agitado, dizendo que são 45 milhões de reais. Hoje, não se sabe, em 2019, a não ser que o deputado Romanelli tenha se transformado em pitoniza, que eu acredito que não é. Mas como em 2019 nós não sabemos, é preciso, deputado Romanelli, aproveito até, porque eu fiz um apelo à Vossa Excelência, que não relatasse, de fato, não relatou o projeto hoje, e isso é bom, porque há tempo para que as pessoas e as entidades procurem como vão fazê-lo, aliás, já o fizeram na manhã de hoje, vão fazê-lo hoje à tarde, novamente, o AB, aqui, Tribunal de Justiça, Ministério Público, os conselhos, mas a nossa preocupação é que a ideia que nós temos no sistema é uma ideia boa, segundo todos os integrantes, porém, o conselho tem que deliberar, ele não pode vir a reboque de uma decisão que seja tomada pelo Executivo, sancionada ou homologada pelo Legislativo e, posteriormente, comunicada ao Conselho. Então, nesse sentido, senhor Presidente, senhores deputados, é que nós esperamos que seja possível, e é possível, do ponto de vista, inclusive, regimental, se houver a boa vontade, que nós tenhamos um prazo suficiente para que esse debate possa ser feito sem que nós encorramos no atropelo. Porque hoje, e esta é a leitura também de todos os participantes, a urgência pode provocar um projeto, um programa maior. Por que a urgência? Porque a urgência irá fazer com que já esteja na lei orçamentária do ano que vem a mudança que está aqui e que, amparado por essa mudança, o Fundo Estadual de Apoio a Criança e Adolescente, faça o repasse direto para as prefeituras e para os conselhos municipais, diferentemente do que é feito hoje. Senhor Presidente, só esperar a fotografia aí, daí nós já continuamos. Diferentemente do que é feito hoje, é preciso que a gente entenda que o Conselho Estadual da Criança e Adolescente é fundamental para a política. Ele não é um órgão acessório. E se passar da forma como está, e eu acredito que não irá passar porque diversas pessoas já se manifestaram no sentido de fazer emendas, diversas entidades já se manifestaram no sentido de fazer emendas e que essas emendas venham para os deputados, obviamente, apresentá-las, o ideal seria que fossem apresentadas pelo próprio governador Carlos Alberto, que foi o responsável pelo envio dessa mensagem aqui para a casa, mas que nós não tenhamos um processo onde as decisões finais fiquem apenas nos conselhos municipais, até porque nós sabemos da pressão que sofrem os conselhos municipais para fazer liberação de determinados projetos, de determinados emendas, de determinados recursos. Então, senhor presidente, senhores deputados, faço esse registro porque nós esperamos e acreditamos que é possível, como já falei aqui, que tenhamos, não como estava previsto uma semana, deputado Romanelli, mas que tenhamos aí 15 dias, 20 dias para fazermos esse debate e aí, obviamente, que dentro desse debate se traz o projeto para cá, se elabora as medidas que são necessárias para aperfeiçoá-lo e nós poderíamos votá-lo sem que haja nenhuma dúvida sobre o seu objetivo e que o objetivo seja o de trazer melhorias para as crianças e adolescentes do Estado do Paraná. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Liderança do governo, declina. Não, senhor presidente, só para responder a indagação feita pelo deputado Tadeu Vener, até porque ele trata, tratou de dois temas relevantes e eu entendo que essa casa aqui é o espaço do debate político, mas também de políticas públicas, não é? E eu gosto desse debate de alto nível. O tema que nós estamos tratando é, de fato, de atualizar a legislação estadual que é a política da área da assistência, de promoção e de proteção à infância e à adolescência. Basicamente, se faz um novo marco regulatório e, ao mesmo tempo, o objetivo é agilizar, inclusive, criando uma política de fundo a fundo para poder fazer com que a transferência de recursos para os municípios possa se dar em uma outra dinâmica. Nós vamos tramitar o projeto pela casa, regularmente, será ele relatado na próxima terça-feira na CCJ, tramitará pelas comissões temáticas, pertinentes, e, ao mesmo tempo, deverá e poderá receber emendas que serão naturalmente analisadas no mérito, sobre aspecto constitucionalidade, mas também no mérito. E dizer, deputado Tadro Veneri, que, claro, que a política em relação à infância e adolescência não se esgota com o fundo da infância e da adolescência, é mais amplo. Agora, seguramente, com o mecanismo que nós aprovamos aqui nessa casa, por uma proposta feita, num debate, inclusive, havido com o procurador de justiça, Olímpio de Sá Souto Maior, que é uma pessoa que tem uma interlocução importante nessa área, com a fixação de um percentual sobre o Fundo de Combate à Pobreza, de 10%, que serão, a partir de 2020, quando terminar esse TAC, destinados esses recursos diretamente para o FIA, nós teremos uma fonte permanente. Hoje, esse valor é em torno de 45 milhões de reais por ano, esse valor. E certamente será ele replicado, enfim, até quando estiver em vigência essa vinculação dos 10%. Então, eu creio que nós temos um instrumento, uma política adequada, o Fundo de Combate à Pobreza, ele é legal, constitucional, está em vigência plena. Então, nós temos um mecanismo importante de financiamento dessas políticas. E creio eu que com o novo mecanismo de fundo a fundo, certamente, você fortalecerá a velocidade da implantação dos projetos. O que a mim parece que é uma discussão que tem que ser feita, e hoje falei com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que veio aqui, o doutor Anderson, que esteve nos visitando, e ele encaminhará um documento formal da Ordem dos Advogados do Brasil, da São Paraná, que eu tenho a honra de ser filiado, e obviamente eu sempre ouço a nossa entidade, há uma discussão sobre, inclusive, a natureza do SEDECA. Eu, como muito humildemente disse, vossa excelência sabe, eu escrevi um texto, que resultou num livro, que trata do direito à moradia à luz da gestão democrática, onde trata muito o tema de controle social. E há no Brasil, indiscutivelmente, a Constituição nossa, é uma Constituição que é, nossa democracia é representativa e participativa. Mas eu reconheço que os mecanismos de controle social do Brasil estão muito confusos, porque ele mistura a parte de deliberação daquilo que é diretriz com execução. E em algumas áreas isso é muito complexo e chega a ser confuso, porque, afinal de contas, o que se tem que editar são resoluções e fixação de diretrizes. E a aprovação de projetos, claro, é do órgão executor. Mas isso é um debate que a mim parece que terá que ser realizado no tempo próprio. Eu não tenho dúvida que o projeto veio para melhorar, com o marco regulatório, e o debate vai ser feito e aquilo que foi emenda boa e foi apresentado, o debate será feito e, claro, que nós, como sempre fazemos aqui, procuramos uma melhor solução. É isso. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado. Paz e bem. Eu só vou fazer um pedido. Eu acabei esquecendo de zerar o painel. Então, vamos zerar o painel, registrar a presença, aí a vossa excelência pode falar pela ordem. Senhor presidente, posso falar, então? Obrigado. Eu gostaria... Sei que a vossa excelência já fez o registro, mas no momento que a vossa excelência fez, tinha poucos deputados aqui na tribuna e eu queria, em meu nome, em nome de todos os colegas, fazer o registro do aniversário hoje do deputado Esquiavinato. Figura humana formidável, um homem de bem, muito respeitado. Então, eu creio que eu estou externando aqui o pensamento de todos. E, ao mesmo tempo, também, presidente, em função de que quando eu iria falar não estava aqui, eu quero saudar a chegada aqui do nosso grande líder, deputado Ratinho Júnior, que venha engrandecer mais ainda esse parlamento, ele que já fez parte dessa casa pela sua postura, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade e pela sua competência. Seja bem-vindo, grande secretário, o senhor estará entre nós somando com essa casa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Ação de ordem, presidente. Pela ordem, eu queria convidar todos os deputados após a nossa sessão de um salgadinho ali na sala Arnaldo Buzato. Não é não é porco no rolete porque o espaço é muito pequeno, não dá para colocar churrasqueira, mas todos estão convidados no domingo. São meus convidados a estarem em Toledo na festa nacional do porco no rolete. Todos que lá estiverem estarão sentados na minha mesa como meus convidados com suas respectivas famílias. eu registro com satisfação o retorno à casa do deputado Ratinho Júnior. Queremos dar as boas-vindas a esse plenário. Tenho certeza que como o secretário já fez um brilhante trabalho e como parlamentar haverá de também fazer aqui um trabalho à altura do seu nome e da sua imagem. Seja bem-vindo. Senhor presidente, me permita só pela ordem aqui. Pela ordem, deputado... Não, eu quero me associar em saudar o retorno do deputado Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa em nome da liderança do governo. Ele, obviamente, integrará a bancada do PSD nessa casa. Vai poder, de fato, habilitar com a sua inteligência e sua cultura geral da política o nosso debate aqui. Inscrutivelmente, ele vem para casa num momento apropriado, que a mim parece interessante. Ele que é um pré-candidato ao governo e vai poder estabelecer um amplo espaço de debate com a sociedade paranaense a partir, é claro, do parlamento estadual. Penso eu que o parlamento ganha em termos de qualidade do debate de 2018 com a vinda do deputado Ratinho Júnior. É isso. Projetos que necessitam apoiamento. Deputada Maria Vitória dispõe sobre a obrigatoriedade da informação da tipagem sanguínea e do fator RH na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a serem expedidos por hospitais e maternidades do Estado. Um projeto de lei da autoria do deputado doutor Batista institui o dia 22 de setembro como dia estadual do atleta paraolímpico. Um projeto de lei da autoria do deputado Márcio Pacheco obriga a partir do dia 1º de janeiro de 2018 o fornecimento ao consumidor de nota ou cupom fiscal pelas concessionárias de pedágio no Paraná. Dois projetos de lei da autoria do deputado Cristina Silvestre concede o título de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres Organizadas de Roncador e outro concede o título de utilidade pública a Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show como sede no município de Campo Mourão. Dois projetos de lei da autoria do deputado Gilberto Ribeiro determina que as empresas que pretendam participar de licitações com o Estado do Paraná em atividades potencialmente poluidoras apresentar certidão negativa de passivos ambientais. Determina que as bibliotecas notifiquem por meio eletrônico seus usuários no último dia útil do prazo para devolução do material emprestado e da outras providências. Deputados que apoiam permanecem como estamos que não trazem como manifesto. apoiado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Nereu. Também, senhor presidente, em nome do PMDB em nome do PMDB quero dar as boas-vindas ao deputado Ratinho e dizer que em que pese as divergências políticas nós com o governo do Paraná do qual ele fez parte até agora nós também temos respeito pelo deputado Ratinho esperamos que a sua presença aqui nesta casa possa contribuir com o debate com o Paraná com a melhoria de qualidade de vida do povo do Paraná que é exatamente aquilo que nós nos propomos então em nome do meu partido eu deixo consignado na ata dos trabalhos as boas-vindas ao deputado Ratinho nós temos uma redação final nós vamos fazer a votação simbólica item número 1 redação final do projeto de lei 225 autoria do deputado Rasca Rodrigues deputados que aprovam permanecem o ministro os controles com o manifesto aprovado item número 2 projeto de lei 274 autoria Stephanie Júnior o projeto recebeu a emenda e retorna a CCJ item número 3 segunda discussão do projeto de lei 530 autoria da deputada Cláudia Pereira inclui as neurofibramatoses nas dependências protegidas pelo estatuto da pessoa com deficiência do estado do Paraná com pareceres favoráveis e com substitutivo geral da CCJ vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral em discussão em votação votando pedimos o voto sim o voto é sim também senhor presidente presidente apenas uma comunicação ao plenário das boas-vindas desculpe não lhe passar o papel porque já começamos a votação ao prefeito Marcelo Pupi de Campo Largo e também o vereador Agilson da cidade de Goerê deputado deputado Pedro eu da mesma forma como eu pedi ao deputado Paulo Litro anteriormente eu peço que comunique a nossa assessoria para que faça o registro documentalmente senhor presidente deputado Gilson só aproveitando enquanto os deputados estão votando também em nome do PSC a nossa líder Cláudia Pereira que não está aqui presente está em Brasília nós queremos dar as boas-vindas também ao deputado Ratinho Júnior que com certeza vai somar muito com os trabalhos dessa casa então aqui fica registrado as boas-vindas do PSC ao deputado Ratinho Júnior vamos encerrar a votação vamos ao resultado 45 votos sim está aprovado o substitutivo geral item número 4 segundo a discussão do projeto de lei 266 autoria do poder executivo mensagem 19 institui o plano estadual de cultura do Paraná pareceres favoráveis em regime de urgência com emendas de plenário com parecer favorável da CCJ vamos apreciar nesse turno o projeto ressalvadas as emendas em discussão o projeto em votação votando pedimos o voto sim pedimos o voto sim também senhor presidente para o projeto pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Maurício Paulic apenas relembrar que os nossos deputados amanhã às 10 horas temos mais uma oitiva na nossa CPI das questões fundiárias e desta vez vamos estar ouvindo o senhor Walter Nerival Pozo Bom que é da chefia de divisão de obtenção de terras e implantação de assentados do INCRA e também o senhor Almilcar Cavalcante Cabral que é o diretor presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná portanto amanhã às 10 horas ali na sala da CCJ senhor presidente vamos ao encerramento da votação 45 votos sim está aprovado o projeto há requerimento sobre a mesa solicitando a votação das emendas uma a uma vou submeter a votação o requerimento o requerimento deputado Romanelli eu quero encaminhar pela rejeição do requerimento pedindo aos deputados e deputadas que votem com a expressão não deputado Tadeu vossa excelência nós estamos solicitando que seja feita uma a uma porque como há emendas que são contraditórias inclusive nos dois blocos que depois foram colocados para serem posteriormente para serem aprovados ou rejeitados conforme a orientação que dará o líder do governo para a sua bancada na sequência se aprovado bloco e não individual há um pedido de preferência de destaque para que sejam aprovadas emendas 2 e 3 do item 4 e que as outras todas sejam rejeitadas nós entendemos que há emendas boas no outro processo e se nós fizermos uma a uma nós podemos melhorar o projeto votando as emendas que de fato contemplam como um todo e que a maioria dessas emendas são emendas do deputado Gilson do deputado tanto do deputado Requião como do deputado Pérez por isso nós pedimos que seja uma a uma senhor presidente para encaminhar o deputado Péricles olha não tem nenhum sentido misturar emendas que tratem temas completamente diversos de conteúdo ideológico completamente diversos de concepção de cultura completamente diversos numa votação só isso impede a nossa votação isso devia ser impedido pelo requerimento interno nós misturar assuntos completamente diversos eu vou dar um exemplo nós vamos ter que votar juntos uma emenda que confere caráter deliberativo ao Conselho Estadual de Cultura com a emenda do pastor do missionário Ricardo Arruda que retira um inciso que diz o seguinte valorizar os grupos de cultura populares imigrantes e aqueles historicamente discriminados com a população negra povos de terreiro ciganos indígenas quilombolas faxinalenses LGBT movimentos de rua e terceira idade com a promoção de ações que fortaleça a cultura desses grupos e que resulte na inserção destes nas políticas públicas de cultura de criação de produção de fusão e função cultural como é que um deputado vai votar junto um tema desse juntamente com outro tema missionário que fala em a cada dois anos fazer uma conferência e corrigir os rumos do plano não tem nenhum sentido fazer isso isso é querer calar as pessoas e impedir os deputados que forem eleitos para discutir para legislar de fazer isso então em nome desse princípio amplo e fundamental do legislativo que eu rogo aos senhores deputados que nós possamos apreciar as emendas uma a uma ou pelo menos fazer um acordo de lideranças que as emendas mais próximas sejam agrupadas e as diferentes sejam separadas nós em vez de votar 16, 17 emendas uma a uma podemos dividir em 3, 4 blocos e votar esses blocos mas que tem alguma coisa em comum agora não podemos fazer um acordo em que a emenda do deputado do do senhor Arruda que trata de uma coisa tão diferente pode ser votada como emenda nossa inclusive nós podemos divergir algumas emendas mas ter uma posição comum nas outras então em nome desse princípio geral importante e fundamental que eu peço que nós votemos contra o requerimento do deputado do governo para que as emendas sejam votadas todas em bloco para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado eu vou votar não ao requerimento o programa estadual de cultura o plano essa PEC ela foi muito debatida desde 2013 foram são 85 reuniões municipais foram feitas 36 reuniões intermunicipais uma conferência estadual foram eleitos 895 delegados para votarem nesse plano esse plano contou com 3.226 proposições analisadas ele está muito bem elaborado é mais do mesmo o que está sendo pedido então eu vou rejeitar não só essa proposta de votar separado vou rejeitar todas as propostas as emendas porque o plano foi muito bem elaborado e está de parabéns o nosso secretário João Luiz Fianni da Cultura vamos a votação do requerimento deputados favoráveis ao requerimento solicitando a votação das emendas uma a uma favoráveis votam sim os contrários votam não votando vou fazer no painel peço voto não aos deputados deputados da base e aos demais deputados voto não pedindo um voto sim senhores deputados estamos em processo de votação por favor voto não 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 Estou encerrando a votação. Votação encerrada. 17 e sim, 29 e não. Está rejeitado o requerimento. Agora vamos submeter a votação o requerimento solicitando destaques, preferência e votação em blocos das emendas 2 e 3. Em discussão. Em votação. Votando. Peço o voto sim. Voto sim. Voto é sim, senhor presidente. Voto é sim, senhor presidente. Senhoras e deputados, já estou avisando, estou, alguns ainda não votaram. Votação encerrada. 42 e sim. Está aprovado o requerimento de preferência e votação em blocos das emendas 2 e 3. Vamos agora submeter ao voto as emendas número 2 e 3. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos ao voto sim. O voto é sim, senhor presidente. Voto sim. Enquanto estamos em processo de votação, faço o registro da presença do vereador de Goiari, senhor Ajulson Flauzino, por solicitação do deputado Márcio Nunes. Da mesma forma, do prefeito de Rosário do Ivaí, senhor Curoda, por solicitação do deputado Vilmar Rechemat. Sejam bem-vindos à casa. Votação encerrada. 39 e sim. Estão aprovadas as emendas 2 e 3. Em votação as emendas 1 a 4 e 13 a 15. Não, acho que é 1. Ah, ou melhor, 1, 1, 4, 13. Ah, mal entendido. Que é votação nas emendas 1 a 13. E também a número 15. Em discussão. Não é bem isso, mas... Sr. Presidente... É a emenda número 1... Emenda número 1, emenda número 4, emenda número 13, emenda número 15. 4 emendas. Desculpe, é de 4 a 13. É 4 a 13. Então são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fica tranquilo que nós sabemos que nós estamos votando aqui. 9 emendas, de 4 a 13, é isso? Depois a 1, 10 emendas, e a 15, 11 emendas. Exatamente isso, deputado, Tadeu. A 14 foi retirada. Vou agradecer a sua orientação. É em discussão. É em votação, votando. Pedimos o voto não. O voto é sim, Sr. Presidente. Peço o voto não. Sr. Presidente, nós estamos pedindo voto não, a pedido, inclusive, do autor da emenda, por conta da situação que se criou. Sr. Presidente, nós estamos pedindo voto não. É ridículo o que o líder do governo faz. Nós estamos em processo de votação. Voto não. Eu vou, eu vou... Nós estamos pedindo voto não. Não, já foi encerrado os encaminhamentos. Eu vou encerrar a votação. Votação encerrada. 8 sim, 34 não. Sr. Presidente, Estão rejeitadas... Eu só queria que depois a V. Exª me desse cópia desse resultado, porque tem um deputado aqui que votou uma emenda que eu fiquei surpreso com a posição da V. Exª. A cópia é automática. Só solicitar a assessoria aqui. Eu agradeço, Exª. Está disponível na internet logo após a sessão também. Item número 5. Primeira discussão do projeto de lei 262. Autoria do deputado Usain Bacri. Institui a política de promoção do respeito às mulheres nas instituições de ensino do Estado do Paraná e das outras providências. Parecerem favoráveis com o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Pedimos o voto. Votação encerrada. 36 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 6. Primeira discussão do projeto de lei 325. Autoria do deputado Ráscar Rodrigues. Concede o título de utilidade pública Associação Defensor dos Animais de Londrina. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Agradeço o voto de lei 325. Agradeço. Fazenda postura. Agradeço. Agradeço. O que é trouxe. Encerrada a votação 43 votos sim Item 7 Aprovado Item 7 Primeira discussão do projeto de lei 336-2017 De autoria do deputado Hélio Rush Concede o título de utilidade pública Do Instituto Princesa Benedite Com sede no município de Curitiba Pareceres favoráveis da CCJ Comissão de Defesa de Criança e Adolescente E do Idoso Em discussão Em votação Votando Encerrada a votação 40 votos sim Aprovado Item 8 Primeira discussão do projeto de lei 343-2017 De autoria do deputado Bernardo Calle Concede título de utilidade pública Associação dos Protetores de Animais de Iretama Pai Francisco Concede no município de Iretama Pareceres favoráveis da CCJ Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais Votando Senhor presidente Senhor presidente Pela ordem Deputado Ratinho Júnior Só a título de agradecimento Eu quero aqui De uma maneira muito Sincera Agradecer a maneira Tão gentil dos companheiros aqui da Assembleia Dos deputados estaduais Que a grande maioria Já tem um relacionamento de muito tempo Dizer que volto feliz para essa casa Onde comecei minha carreira política Claro que vou fazer um pronunciamento mais extenso Na semana que vem Preparando um pouco do balanço Daquilo que nós fizemos na Secretaria E daquilo que nós pensamos Para a Assembleia Legislativa E para o nosso Estado Mas de qualquer forma Quero aqui de uma maneira muito rápida Agradecer a todos os deputados e deputadas Pela maneira carinhosa que estou sendo recebido E sempre fui aqui nessa casa Bom dia a todos Boa tarde a todos Seja muito bem-vindo Deputado Ratinho Júnior Encerrada a votação 42 votos sim Aprovado Requerimentos Com sua discussão adiada Requerimento do deputado Tadeu Veneri Senhor presidente Pois não Eu quero encaminhar Favoravelmente esse requerimento Do líder da oposição Ele quer informações sobre o programa Escola Mil E nós entendemos que ele deva ser aprovado Para que a Secretaria de Educação A Secretaria de Educação Possa responder formalmente a esse pedido Os deputados que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requer o envio de expediente Ao senhor Fernando Guignoni Secretário de Estado de Administração e Previdência Para que atualize Este parlamentar A situação dos agentes fazendários Nos termos que especifica Deputado Márcio Paulic Para discutir Adia-se na forma regimental Deputado Márcio Paulic Requer o envio de expediente A senhora Nasser Estrento Comim Secretária de Estado da Educação Sede Solicita informação sobre a situação Sobre as obras Da escola estadual Professor Yolanda Tax Fonseca No município de Ponta Grossa, Paraná Para discutir Adia-se na forma regimental Deputado Delegado Recalcate Requer o pedido de informação O senhor Wagner Mesquita de Oliveira Secretário de Segurança Pública Administração do Estado do Paraná Senhor presidente Eu vou encaminhar favoravelmente Porque a resposta Que a CSP encaminhou Ela divergia do conteúdo Do pedido que foi formulado anteriormente E nesse sentido Eu encaminho favoravelmente A aprovação do requerimento Do deputado Recalcate Para que seja ele Formalmente Informado Pela CSP Deputados que concordam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento do deputado Tadeu Venere Requer o envio de pedido Informação ao senhor Michele Caputo Neto Secretário de Estado Da Saúde Senhor presidente Eu vou pedir para discutir Mas eu creio que nós Aprovamos recentemente Um período Um pedido com esse mesmo Conteúdo aqui Não sei Acho que sim Creio que nós Adia-se na forma regimental A casa aprovou Um pedido igual a esse Requerimento do deputado Evandro Júnior Requer pedido de informação O senhor secretário De Segurança Pública E administração penitenciária Quanto ao Ao efetivo do posto De guarda-vidas No litoral paranaense Para discutir Adia-se na forma regimental Anunciamos e agradecemos A presença Da Miss Brasil Hurt 1994 Senhorita Bruna Vanzini Vanzini Tim Vanzini Tim 2017, né? Solicitação Para o Cobra Repórter Provavelmente Em 1994 Ela não tinha nem nascido Né, excelência Com excelência Confere aqui No papel Não tinha ido olhado A Miss Está claro que não é Mas Da Miss Brasil Realmente 1994 Se ela fosse 1994 Seria uma Uma senhorinha já, né? Então uma salva de palmas Para a nossa Miss Certamente seria uma Miss Terceiridade Nada mais havendo a ser tratado Encerra-se a sessão Encerra-se a presente sessão Marcando outra Para a quarta-feira Dia 13 No horário regimental Com as seguintes Ordens do dia Redação final do projeto de lei 308 de 2017 332 de 2017 Terceira discussão Dos projetos de lei 530 de 2016 266 de 2017 Segunda discussão Do projeto de lei 262 de 2016 225 de 2017 336 de 2017 325 de 2017 343 de 2017 Primeira discussão Do projeto de lei 749 de 2015 E primeira discussão Dos projetos de lei Resolução nº 8 de 2017 E 9 de 2017 Levante-se a sessão Agora vai Resolução nº 9 de 2017 E aí